Mato, mato, mas eu vou gemendo, o novio me pode mato, mas eu vou gemendo, o novio me pode mato Esse é o Mateus Haider, o ANo Velho do momento E empurrar, empurrar, empurrar Qual que é a fuíla? E empurrar, puí, 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 puí Mark? A gente fala só estão aqui na bicicleta Adiveeeee stained Srainer, é só mil, tá? A-a-a-atu roçula, pão careca Mato, 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 mato eu vou gemendo O novinho me fode, mato, mato eu vou gemendo O novinho me fode, mato, mato, mato empurra Empurra, 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 empurra Aí guapu! Tcharam! Tcharam! E aí. και Och Seu doidão